A dica de hoje é para quem está começando a jogar pôquer. O que ganha do quê? Um dos primeiros passos para se jogar pôquer é saber qual jogo ganha de qual. É legal você entender como funciona o ranking de mãos para saber quais jogos você pode fazer e quais jogos o seu oponente pode ter naquela situação. Lembrando sempre, é claro, de analisar também as cartas comunitárias. Para saber mais e entender como funciona o ranking de mãos no pôquer, basta acessar meu site que tem todas as informações lá. Legenda por Sônia Ruberti